O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina o projeto de lei para abertura de crédito especial ao Orçamento da Seguridade Social da União, no valor de R$ 7,3 bilhões em favor do Ministério da Saúde. O crédito especial tem como objetivo incluir nova categoria de programação no Orçamento do Ministério da Saúde, no âmbito do Fundo Nacional de Saúde, a fim de possibilitar o atendimento de despesas com o piso nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Previsto pela Emenda Constitucional nº 124, de 14 de julho de 2022 e regulamentada pela Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022. E-22.